Vou comprar o passe de batalha completo pra vocês, hein, guys? Revelação Ato 3 Mas antes disso, deixa eu explicar porque eu vou comprar o passe de batalha total É porque eu sou louco? É porque eu sou rico? Não, eu tô fazendo isso pra economizar dinheiro Vê se você não concorda comigo Eu comprei a coleção nova aqui, né? Porém, eu comprei ela, só que ela precisa upar E pela upar, precisa de Radionite Points Então eu tenho duas opções Ou eu compro Radionite Points Que 80 Radionite, que custa 4.800 Valorant Points Ou eu compro o passe de batalha todo Para eu desbloquear cerca de 130 a 140 Radionite Points E aí eu posso gravar pra vocês e mostrar se vale a pena ou não Veloso, você já pensou em pegar esse dinheiro que você ganha no YouTube E fazer no live e distribuir pra quem te assiste? Mas eu faço isso Todas as pessoas que assistem minha live na twitch.tv.veloso Elas ganham pontos a cada 10 minutos E esses pontos ela troca na lojinha Ela troca pro PC Game Ela troca pro Valorant Points Ela troca pro teclado E muito mais Se você que tá me assistindo agora quiser também ganhar Basta você ir aqui na descrição desse vídeo E clicar aqui nesse link que eu te explico todos os detalhes Vamos lá, hein? Vou comprar aqui o passe de batalha completo Preste atenção no que acontece Olha só, desbloqueou todas as skins do passe de batalha, hein guys? Vamos lá, vamos analisar uma por uma Já já vou dar minha opinião se vale a pena ou não Skin número 1, tir número 1 do passe de batalha é a Frenzy Lu Nação Repare, a Frenzy Lu Nação é em homenagem a um lobo, guys? Na verdade isso aqui, guys, é uma raposa, não é uma... Não é um lobo não, é uma raposa, um fox Tem um design interessantezinho aqui Porém padrão passe de batalha, né guys? Segundo, chaveirinho Pimentinha da hora, bonitinho, gostei Card Imposição Cara, parece um card de Yu-Gi-Oh isso aqui, né? Próxima skin Clássica Imposição Segunda coleção do passe de batalha Geralmente são três coleções, né? A primeira vimos que foi a Luz Nação Agora a Clássica Imposição Próximo card, Saudação Aérea Que isso aqui é o drone do Soba Junto com a Bang da Sky Ah, eles estão fazendo uma saudação, que bonitinho Próximo título, Gizem É o titulozinho que fica abaixo do seu nick Aí vem o spray, tem nada aqui Spray passa no crédito Utilizando o cartão do Xambo, é da hora Mais um card, ó Card Monstro City Ares Monstro City Ah, tá, agora que eu entendi, guys É a terceira e última coleção lançada no passe de batalha Chaveiro Moeda, episódio 6 Ato 3 Aí, todo passe de batalha tem um chaveiro em homens formenagem Card Lunação Então, ó lá, ó Esse é o card da primeira coleção que a gente apresentou aqui Que é a Frenzyzinha Spray Homem se lembra É o homem analisando a foto da Bind que saiu do competitivo Entretanto, voltou, guys Voltou, inclusive, voltou com melhorias Chaveiro Guarda Noturno Um morceguinho bonitinho Sting Lunação Aí temos outra skin da coleção Lunação Cara, eu confesso que não tá tão bonito assim, não, guys Não me agradou, não Mais 10 Ardenes Points Título U-YOU-YOU Que eu não sei, sinceramente, o que significa Dia de imposição, mais uma coleção aí É, comprovado Isso aqui é um galho, né? Isso aqui é uma árvore Que o cara colocou metal Como se fosse remendando, né? E essa é a coleção em posição Vamos pra próxima Car de sonhos cafeinados Spray Monstruocity Tem um espectro agora Monstruocity Cara, essa coleção Monstruocity O conceito eu achei massa, tá ligado? Spray aí sim Da hora, hein? Aí sim Spray tá entendendo? A Fade tentando explicar as táticas dela 10 Ardenes Chaveiro Pé na tábua Spray não olha pra trás Ah, isso aqui é quando o Fênix sai da ult dele, né? Fanta em posição, olha ela novamente aí O conceito é interessante Porém não ficou aquela... Ficou essas coisas todas Card limite de tudo Da hora, hein? Spray Desastre Perfeito Mais 10 Ardenes Spray Imposição Spray que parece do homem aqui Card pega bichinho Ah, fofinho Gostei desse card Bonitinho Budogo Imposição Chaveiro Biscoito Bulacho Ah, a Yoshi não quis se comprometer, né, guys? Card nada a perder Agora temos o Cachaveiro Lunar Que é uma raposinha bonita Spray Lunação Bonitinho também Card Lunação Cara, essa skin era bonita Mas não me agradou Eu não usaria É porque a gente vê Uma gama muito alta de skins, né? De vários tipos E aí a gente acaba escalonando O que é feio, o que é bonito Por exemplo Se só existisse ela no jogo Beleza Pô, o cara que olha assim Não joga Valorant E olha assim Ela, pô, bonita Realmente Mas quando compara com outra skin, né? Título Papi Barbudo Spray Não sou sua curandeira Ah, da hora Chaveiro Imposição Também da coleção Card olho por olho Olha o novo agente aqui, guys Vai vir o novo agente Concorrente do Caio Será? Será que é um spoiler? Não tem nada a ver Eu tô viajando Macho Lunação Olha ela de novo aí Aí, por exemplo Olhando aqui, ó Brilhante, bonita Mas não usaria Spray, tô derretendo Isso aqui é o homem, né? Derretendo Card radiantes detectados Ahn... Isso aqui é algum... Ah, isso aqui é o... É a faca do Caio Que estourou nessa região E detectou a galera Spray, tá decidido Spray, pega esquilo Coutinho Muito obrigado pelo Prime, Coutinho Ó, Vandal Vandal, Monstro City Olhando assim, bonita Mas não usaria Chaveiro Madre Pérola Spray, valeu, falou Chaveiro me deu um morango Me deu um morango Da hora Card sila E caribides Imposição Ó a faca do passe E aí, guys Gostaram da faca? Olha só como ela tá aparecendo aí Ó a pegada dela Como é, guys Xerife Monstro City E é isso aí, guys Acabou Velosão Dá pra upar A coleção do passe de batalha? Ó A imposição não dá pra upar A lunar Lunação, né Também não dá pra upar Só dá pra upar As variações da Monstro City Que tem essa variação de cor Tem essa variação de cor também E tem essa variação de cor E aí, Veloso Depois dessa avaliação De ter comprado a arma O que você achou? Vale a pena comprar o passe de batalha ou não? Vamos lá, pessoal São três variações de skins Essa skin O que vocês acharam? Né? Olhando assim É bonita? É bonita Porém Cansado Essa aqui Essa aqui foi a mais daurinha que eu achei, né? Que é uma versão da Oni Misturada com a Vigância de Gaia da Shopee Sonzinho padrão Mas é aquela coisa Vale a skin de passe Vale a skin de passe Essa coleção Essa aqui Uma raposinha Bonita Brilhante, né? Conceito todo bacana Mas é só isso Faca Faca Só esse pedaço de Madeira Junto com um ferro Que você segura Nesta posição É uma animação que eu não me agrado Prefiro outras animações, né? Principalmente quando é pra trás Ou quando é uma carambite Uma carambite velocidade Que na minha opinião Foi a melhor faca do passe de batalha Já lançado Uma canivete Esse estilo não me agrada Não acho bacana, não Vale a pena comprar a coleção então, Veloso? Cara Fale Toda coleção de passe que eu lanço Eu sempre falo que vale a pena Por quê? Porque você paga cerca de 35 a 40 reais E ele te dá uma gama de skins Ela te incentiva a você upar a skin, né? Você jogar o game E desbloqueia as skins do game É o melhor passe de batalha que já lançou? Não Tá longe de ser Não achei as skins, essas coisas todas Porém, é uma opção aí de você comprar De 0 a 10 Quanto é que você dá Em relação aos outros passos de batalha? Cara, eu daria aqui uma nota 6 Bem 6 Porque nem a faca se salvou Nessa opinião aqui Nem a faca se salvou E você? O que é que você acha? Vai comprar a coleção nova? Posta aí nos comentários Se você chegou até aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Queria bater uma meta de 1 milhão de inscritos Falta pouco Só falta 950 mil Então é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau